Olá, todo mundo! Neste vídeo, eu mostrei como publicar os filhos para AWS S3. Vamos lá! Mas primeiro, eu falo um pouco sobre mim. Agora, eu trabalho com consultores de arquitetura e desenvolvimento de software. Vamos lá para o tutorial. Neste tutorial, eu uso este modelo. AWS S3 Upload Ash. Este modelo é um modelo open-source para uploadar seus mídias e filhos into AWS S3 bucket, direto da frente. Vamos lá para este projeto no github. Este projeto você encontra no meu github. Vamos lá para mostrar este projeto no meu máquina. Enread este projeto. A plenitude de arquitetura de arquitetura de arquitetura de arquitetura elementos importantes. 1. Element Input. 2. Element Input. Element Input. Element have a change this call method on change file. In this button element have a click event equal handle send file method. Into this tag script have this construct the elements name hello world data tree two important data first file selected as the variable store this file choose for user config this variable as very important because this have have informations about AWS S3 bucket like bucket name your name your name variable as variable optional case you use wall files upload to bucket as into the director name chooses case not use your name wall files upload to bucket as root of bucket region access key ad and secret access key in the last S3 URL here two methods on change file and handle send file on change file listing the change on input element and a user choose a file set the variable file selected the file selected and handle send file method when user click the send file button start the upload to S3 bucket here line first in create a variable call S3 custom client and use the NPM model dash the constraint on the SkinwayENSER ID you select DHL is called and save data and use the khg tree and save data from AWS S3 upload hash you call this constructor and set the dot ng this dot config into this and now call S3 customers clients dot download file and pass ip absolutamente e sete os parâmetros de som. O primeiro parâmetro é o fio selecionado no elemento input. O segundo parâmetro é o tipo de conteúdo do fio selecionado. O terceiro parâmetro é o pressign url. Pressign url é o caso de usar esta função. O caso de usar o fio selecionado no elemento input. O terceiro parâmetro é o nome do fio selecionado. E o último parâmetro é o acl. O acl é o tipo de controle que upload seu fio selecionado. Como public read, ou authenticated read, ou private. Neste caso, eu começo com public read. Nosso fio selecionado. Todos os fios selecionam o fio selecionado. para o nosso fio selecionado. E o último parâmetro. Se o caso é sucessivo. Nosso fio selecionado. Enter o método deem. Método deem. Retornar um parâmetro. Data. Neste caso, É apenas write console.log. Set data into. Se o caso upload as wrong. Ou anywhere. Enter o método capt. And show in console the error. Ok? Now. How to get. Informations about. About. AWS S3. For. Set on config. Parameter. You need. Have a account. AWS. First. You go to. YAML. Service. And. Users. Create a new. Access type. You choose. Program marketing access. Attach. Existing policies. Directly. Choose. S3. Access. And. Create. The user. Here. Us. Need. Two. Information. Access. Key. And. Secret. Access. Key. And. Secret. Key. Created. Dot. Envy. Dot. Local. And. Helloers. Dot. View. I. Use. Environment. Variables. For. For. Access. Key. And. Secrets. Key. Replace. Okay. Bucket. Name. You. Have. Created. You. Need. Create. Bucket. I. Create. My. Bucket. Call. AWS. S3. Upload. Ash. I. Upload. Files. Call. Medium. Region. Of. My. Bucket. Us. West. One. Access. And. Secret. Access. Key. Set. RL. As. Call. As. Bucket. Name. And. 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 The rest. Uh. Suffix. Okay. Let's. Test. Our. App. My. Bucket. As. Some. Files. But. Upload. Our. Files. To. Name. Media. Okay. Okay. I. A file. A. A. Dot. C.C.V. Simple. File. Send. File. Okay. Let's. Upload. Successful. Look. Bucket. Refresh. Director. And. Media. Yeah. Worked fine. I hope. You like. This video. And. Use. N.P.M. Model. Like. This video. And. Subscribe. On. Channel. I. See you. On. next.